Olá amigos, vou compartilhar com vocês aqui este NB Series, as minhas configurações do NB Series DirectX 2.0 Eu utilizo aqui umas configurações próprias minhas para poder gravar outros meus vídeos E as pessoas pedem aí, eu vou compartilhar com vocês E eu espero que em breve já lance a versão 3.0 Com o Macarac, eu esqueci o nome do autor lá, Macarac Eu vou ler depois qual é o nome, eu te passo As vezes eu confundo com o Marty McFly, mas não é Marty McFly não Marty McFly é o do MMG 3, só que esse daqui que eu estou demonstrando É o do DirectX Então eu vou compartilhar essas configurações aqui que eu utilizo com vocês Eu mesmo que editei, ele vem com a pré-configuração para rodar em quase todos os PC lá Fraco e forte, mas no meu caso aqui, eu vou deixar só duas configurações Essa que eu estou utilizando agora, que vocês estão vendo aí Própria minha para PC forte, para quem tem um PC bruto mesmo Porque a maioria do pessoal acha que não vai ter um PC estilo meu Vou deixar as configurações do meu PC aí na descrição do vídeo Para quem quiser tirar alguma dúvida, vai estar aí na descrição Tudo atualizado agora do momento que eu estou gravando o vídeo Vou deixar aí as configurações, eu demorei mais de 5 anos, 7 anos eu acho Para montar esse PC até hoje Por isso que alguns periféricos do meu PC são de 4ª geração Processador, placa, tudo é antigo De anos atrás que eu estou montando esse PC Tudo é antigo, pode não parecer, mas é antigo Da 4ª geração Hoje a gente já está na 9ª Vai partir para a 10ª geração de processadores e tudo Eu demorei muito, parei por aqui Estou usufruindo muito bem Meu sistema operacional sempre foi o Windows 7 64 bits Ultimate Aí eu faço uns esquemas que depois do vídeo eu já mostro o que eu faço Por que fica com aquele tema parecendo um Windows XP Que é para me ajudar no rendimento da gravação do vídeo E olha só Então eu estou demonstrando aqui com este veículo Eu instalei aqui um pack de texturas de GTA V que eu compartilhei A vegetação de GTA V E esse pack de veículos aqui que eu fiz o download na MixMods O pack de veículos Reborn em anos 90 Só que ele está me dando uns conflitos aqui do nada Algum determinado veículo desse pack aqui está dando conflito aqui Ele fecha o jogo do nada Somente com esse pacote aqui Estava tentando ver aqui que eu estava testando E aproveitei e vou compartilhar com vocês aqui Ele já estava aqui Então como eu aproveitei que eu estava compartilhando o NB Series Eu deixei ele Então Toda vez que iniciar um novo jogo E vocês adicionarem o NB Series Vou iniciar qualquer save game Eu deixei um script Cleo Aí para vocês Deixa eu colocar aqui o HUD Onde sempre irá iniciar ao meio dia No clima ensolarado Olha só Se tivesse uma janela aberta aqui Eu ia estar refletindo aqui no chão Aqui bacana Essas minhas configurações É um script Cleo Se quiser usar, usa Se não quiser É só remover e o seu jogo vai iniciar no horário Que estiver aí no seu save game Mas é isso Esse daqui é o Minhas configurações que eu utilizo para gravar os meus vídeos Entendam isso Eu sempre gosto de gravar de dia ao meio dia travada ali Mas vocês podem estar alterando o horário aí Para quem se interessar O pessoal pede A meia noite vai ficar uma escuridão total Devido as configurações que eu faço Para utilizar somente de dia Entendam isso Três horas da manhã Seis horas da manhã Seis horas da manhã A partir das seis da manhã já fica bem bonito O NB Series As nuvens Com as coreszinhas ali Bem legais Meio avermelhada com amarelo, laranja Bem forte Eu coloquei para ficar tudo bem forte A imagem Do mesmo jeito que você vê nos meus vídeos É o NB Series que eu utilizei Na demonstração do GTA Brasil Tem até um lens flarex Aqui forte Do próprio NB Series Já é dele Esse aí Eu mantive aí Na melhor configuração possível Vocês podem estar utilizando Mas é isso Eu quero que vocês entendam isso Eu configurei Nove horas Para ser utilizado Em climas de dia Utilizem o NB Series De dia Não para a noite Eu estou compartilhando Porque o pessoal pediu E está aqui Eu vi uma live Anteriormente Eu acho que a noite Fica até bem mais realista Do que as versões Do GTA Santos normal Porque é que nem você sai na rua É escuridão É breu É breu total Minha visão aqui de qualidade Devido ao monitor De LED Mas eu não sei qual é o seu monitor Se é um monitor de 14 polegadas Via VGA A qualidade Vai ficar Talvez o preto Não fique tão bem Aí no monitor de vocês Igual eu estou vendo no meu Tá Mas tudo bem Faça download Tem duas configurações PC forte E fraco Tá Vocês já entenderam Aí que é indicado Usar De dia Tem outros climas Que vocês podem tentar Alterar Aí para ver como é que fica Cloud Nublado E chuvoso Olha o chuvoso Fica meio Fica meio claro demais O céu Ao meio dia Mas talvez Se você encontrar aqui Um horário à noite Dê para equilibrar um pouco Aqui algumas coisas 3 horas da manhã Tá Mas Eu digo E repito Eu configurei Para utilizar ele De dia No clima ensolarado Que ele dá Essa Essa qualidade Na imagem Tá vendo O CJ está original Você enxerga Iluminação Bem bonita Tá Olha como fica Bem 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 legal Está sem Mip Mapping As texturas Aqui que eu estava Testando Tá Mas já dá Para vocês terem Uma Uma noção Aqui Das configurações Do INB Series Aqui Aqui eu estou Utilizando a PC Forte PC forte Olha só Como fica Essa Ferrari Fica perfeito Com veículos Assim Esses veículos De alta definição Eles são Meio pesadinhos Aqui os Megas Desses veículos Mas para você Utilizar um ou outro Não tem problema Não Só para vocês Que gostam De tirar umas Prints Eu caprichei Muito Aqui nos Reflexos Da lataria Na iluminação Eu dei O máximo Para ficar o melhor Mais bonito Possível Aqui Tá A sombra O preto Fica mais Vivo A cor Aqui Então Vocês podem Estar Testando Aí Faça download E teste Pelo menos A versão fraca Já travou Como eu disse Tem alguma coisa No pacote De veículos Aqui Esse pacote Que eu fiz Download Quando eu tiro Ele não trava Não sei se é algum Eu tenho suspeita Que seja Esse Invert Aqui Que não é qualquer Invert Que funciona Com todos os Veículos Aqui Mas isso é outra História O que eu estou Demonstrando Aqui Tá aqui Vocês vão fazer Os downloads Eu vou deixar O link De download Isso aqui No GTA Inside Porque tem Muita gente Eu acho que fica Mais bacana Lá no site Lá Né Aí quem não conhece Também acaba Pegando Também Né Os gringos Então Tem uma divulgação Eu acho que tem Até uma divulgação Maior no GTA Inside Lá Que eu coloco O vídeo PC forte E PC fraco Tá Tô aqui No GTA Brasil Que eu tava Demonstrando Nos vídeos Anteriores A este Eu acho que Eu já tô Com a Com a Com a versão Fraca Já instalada Aqui Eu vou demonstrar Já tá Já tá tudo Aqui Vou iniciar Aqui Pra vocês Verem Como é que Fica Este NvC Num Outro Tipo De textura As texturas Que eu tava Utilizando As texturas Diferenciadas Do GTA 5 É umas texturas Mais escuras Tem uns detalhes Muito mais Escuro No GTA Brasil Que já é Mais puxado Pro GTA Original Tem umas texturas Mais claras Eu vou iniciar Aqui Só pra vocês Verem Tá Script Cléu Mesmo esquema Sempre vai Iniciar Ao meio Dia Que eu deixei Pra mim Isso Mas eu vou Compartilhar Com vocês Que vai Que vocês Se interesse É só colocar E já inicia O jogo Assim Meio dia Vai ficar Sempre ao meio Dia Vai contar O relógio Depende Daí Vai ficar Passando a hora Normal Mas tá aí Isso aqui É pra PC Fraca É o mínimo Do mínimo Que eu consegui Deixar mais Fraco As configurações Desse DirectX 2.0 Tá É o mínimo Abaixo disso aqui Não dá E deixa eu mostrar Pra vocês Aperto Shift Mais Enter Abre O menu Deixa eu Posicionar Aqui o menu Certo Vou desativar Aqui O FPS Tá 61 Cravado Quando eu desativo Ele sobe Tá vendo Então isso aqui É o mínimo Do mínimo Que eu consigo Deixar leve Pra mim Eu consigo Rodar 100 90 100 Dependendo Aqui do local Do mapa Aqui 60 Ele passa Do 60 FPS Pra mim Aqui no meu PC Mais leve Do que isso Só se eu desativar O NB Ceres Por inteiro Mas o mínimo Que eu posso Desativar Tá aqui Prepass Eu não posso Desativar Porque ele Desativa O efeito Das nuvens Dá Não dá Muita diferença Pra mim O prepass Ele deixa Muito claro Mas se quiser Desativar Vocês desativem E diminua Aqui o brilho O brilho Gestone Vocês podem Ir mexendo Também Eu já deixei Ativado Mas vocês vão Diminuindo o brilho Só isso aqui Você vai mexendo Vocês também vão Fussando aí Pra aprender Ou Se quiser Voltar as configurações Ou salvar Aqui a tecla save Ou load Pra carregar Tá Aí vocês Hoje em dia Hoje em dia Vocês já sabem Se seu PC rodar Isso aqui de boa Vocês podem tentar Ativar aqui O Complex Shadow São sombras Complexas Isso aqui pesa Então ó Vou ativar aqui O FPS Aqui no meu PC Já cai pra 50 Tá vendo Mas as sombras A qualidade Das sombras Ficam mais perfeita Mais realista Eu vou desativar Olha a diferença Da sombra E também tem Um oclusão Aqui ó Que dá uma Uma revivada Aqui nos detalhes Dos veículos Aqui ó Nas sombras Vou ativar Ele escurece Mais ainda Isso aqui é opcional Pra vocês testarem No PC de vocês Só ativar E desativar Se der pra ativar E ficar com FPS Ali bom 25 Rodando a 25 quadros Por segundo Aí já tá ótimo Então olha GTA Brasil Rodando Tá E outro detalhe Eu sempre Utilizo aí Quando eu vou gravar Os vídeos Que vocês veem O brilho aqui ó Do jogo Deixa eu mostrar Na metade Tá vendo Sempre deixa Esse brilho aqui Na metade Vocês podem aumentar Conforme o monitor De vocês aí ó Tudo vai depender Do monitor De vocês Ou Pode Ir diminuindo Aqui um pouquinho Aqui Pra ver como é Que fica aí Pra vocês tirarem Suas prints Ok Vocês Escolham aí Conforme Vocês estiverem Editando O GTA De vocês aí As texturas Aqui As texturas GTA Brasil Então elas são Bem clarinhas Então Dá pra visualizar De boa Tá Tá vendo Deixa eu Deixa eu tentar Pegar um outro Veículo aqui ó Cadê Ó Vou pegar aqui Um veículo Vermelho Aqui ó Vocês veem Ó Tá vendo Fica bonito Tá vendo Com as configurações É porque eu ativei O oclusão E o complex shadow Vou download Aqui ó Pra desativar eles Ó Pra vocês verem O mínimo Do mínimo Né Deixa eu Desativar o fps Pra vocês verem Vai até 80 Sobe de boa Mas eu vou deixar No 60 aqui Pra poder Não ficar piscando Aí Né Porque as vezes Pisca Na hora que vai gravar Mas ó Olha aí A qualidade Né Bem claro Fica bem vivo Não fica aquela escuridão Que é o GTA San Andreas Né Eu quero enxergar As coisas dentro do jogo Não quero aquela escuridão Cor marrom Morta No jogo Entendeu E eu vou trocar aqui ó Colocar as configurações PC forte aqui Nesse GTA Aqui do GTA Brasil Só pra vocês verem Eu copio aqui ó Que ele mantém aqui o O O jogo aberto Deixa eu fechar aqui também Copiar também ó Só substituir os Os arquivos De texto aqui tudo Que ele já Coloca aqui as configurações De PC forte Que é a mesma Que eu tava mostrando No início Tá Então é assim Pra mim gravar Eu utilizo Essas configurações Olha aí Agora com a PC forte Deixou Deixou Dar uma Recuperada no veículo Pra vocês verem Como fica bonito Olha só A qualidade Com o PC forte Como fica bem mais realista E é isso aí galera Quem se interessa aí Vou deixar o link aí Na descrição Beleza Então deixa eu fechar Aqui o bicho Então Fui Se inscreve no canal Ih Já até fechou Tá aqui E deixa seu like